Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você E aí pessoal, isso aqui ó, tá a noite inteira aí desse jeito aí ó Olha só como é que tá o estado aí ó Tá indo até ó, até no fim ó Campanha faltando água O que que a Copasa fez aí? Veio aqui ontem, realizou o serviço dela aí ó Não adiantou nada Ficou a noite inteira aí jorrando água Fiz ver como é que tá ó Olha o tanto de água que já foi embora Pensa bem Desde duas horas da manhã Só nesse ritmo aqui ó Ah Tchau 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 Bom dia, Maria. Qual é o nome da senhora? Maria Saeed Stagliari. É, tá desde que hora essa água vazando aí? Eu acordei às três horas e ouvi o barulho e abri a janela e ainda não tava aí. Aí depois começou, bem às três horas da manhã. Alguém já ligou pra Copazzo? Já, minha filha ligou. Mas ligou que hora? Ela ligou às seis horas. Seis horas e atenderam? Atenderam, disse que liguei logo. Acho que ela ligou pelo horizonte, né? Tá. Lá em BH, né? É. Aqui vocês não ligaram não, né? Aqui não, porque aqui não vem. Quantos anos a senhora mora aqui? Mais de 20 anos. Já aconteceu isso? Não, aqui tá sempre essa rua. Aqui tá muito velha. Certo. Toda hora é esgosto e tudo mais. Certo. E a senhora já teve falta d'água já? Alguma vez? Eu não sei, falta d'água porque eu tenho minha água própria. Certo. Mas os vizinhos também acham falta? Os vizinhos eu nunca, nunca, ninguém nunca falou não. Tá certo então. Brigadão viu dona? É. É. Alô, alô cidade, a notícia mais perto de você. É.